Bem-vindo ao Eco África. É tão bom tê-lo conosco. Eu sou Dália Langa, em Maputo, Moçambique. No programa de hoje vamos ouvir falar de um tópico muito controverso, um oleoduto atualmente em uma construção na África Oriental que poderá ter consequências desastrosas para as pessoas e para a vida selvagem. Mas antes de chegarmos a isso, vamos aos destaques. Porquê que a agricultura biológica e a alta tecnologia não são mutuamente exclusivas? Como os criadores de gado do Gana estão a tentar impedir os seus animais de contrair doenças? Porquê que as baleias na África do Sul estão sob enorme estresse? Em África, os governos estrangeiros estão a gastar 30 vezes mais em projetos de combustíveis fósseis do que em iniciativas para reduzir o impacto do segundo maior assassino do continente, a poluição atmosférica. Segundo a Organização das Nações Unidas, todos os anos cerca de 10 milhões de pessoas em todo o mundo morrem devido à poluição atmosférica. No entanto, devido à atual crise energética, muitos países ainda querem ter acesso a combustíveis mais baratos e menos ecológicos e esperam que países como Uganda e a Tanzania sejam capazes de fornecer. O Parque Nacional Murkisson Falis, no noroeste de Uganda, é um santuário para a vida selvagem. É apenas uma das 35 reservas, santuários e parques geridos pela Autoridade da Vida Selvagem de Uganda, Criada em 1996 e encarregada de proteger a flora e a fauna do país. Depois da agricultura e da civicultura, o turismo é uma das maiores fontes de receita do Uganda. Mas vários destes focos de biodiversidade estão ameaçados pelos planos de extração de petróleo. Com a inauguração prevista para 2025, o Leoduto da África Oriental, ou IACOP, começará em Oimei e procurará quase 1.500 quilômetros. Transportará petróleo dos campos de Telenga e Kingfisha e depois continuará através de florestas tropicais e ao longo de cidades e aldeias, antes de passar a oeste do Lago Vitória, um reservatório de água doce para milhões de pessoas. O Leoduto atravessará, então, o norte da Tanzânia, antes de chegar à Tanga, na costa do Oceano Índico. A partir daí, o petróleo bruto será carregado em petroleiros. No início de 2022, a ministra da Energia de Uganda, Ruti Nakabirou, sentou-se com o CEO da multinacional francesa Total Energy para acelerar o projeto de desenvolvimento do Lago Albert em operação. O segundo maior investidor a bordo é a China National Offshore Oil Corporation. As duas empresas comprometeram-se com 10 mil milhões de dólares para a extração e transporte do petróleo. Esta é uma notícia muito emocionante para o nosso país. Devíamos mesmo dar uma festa. O Estado ugandês tem uma participação de 15% no oleoduto e há um otimismo generalizado sobre o petróleo produzido no país, trazendo milhares de novos empregos, bem como receitas adicionais. Entre os críticos do projeto, encontra-se Dickens Kamunguiche, advogado e chefe do Instituto Africano para a Governação da Energia, que tem sido cético desde o início. Se colocarmos todos os produtores de petróleo na África, notaremos que petróleo não cria empregos. Se formos às comunidades que estão a perder as suas propriedades, que estão a ser pagas muito tarde, quando o dinheiro já perdeu o valor, seus filhos não podem ir à escola. Esta é a aldeia Anguedo, não muito longe dos campos petrolíferos de Tilinga. Tal como os seus pais, as crianças que aqui brincam estão prestes a tornar-se os chamados papis, pessoas afetadas pelo projeto. Entre a geração mais velha está Charles Otemann, que já foi dono de algumas terras aqui. Sim, recebi dinheiro da Total. Até eles prometeram-me dar uma casa. Os investidores são acusados de dar aos locais, como Otemann, pouco pagamento. E, se houver... Se alguém não for pago, o processo de aquisição não é concluído. Ou seja, dizemos que as pessoas permanecem no terreno até o momento em que são pagas. E isto é realmente importante. Isto é muito importante para nós e isto é algo como garantia de que eles são capazes de prosseguir, que as atividades poderiam ser atividades agrícolas e que são capazes de manter o seu nível de vida. As atividades da Total Energy no Uganda estão a ser geridas por Malti Ghali, membro do Parlamento da União Europeia. O político do Partido Verde diz que o Uganda está numa boa posição para virar as costas aos combustíveis fósseis. As energias renováveis são apenas a opção muito melhor para o povo ugandês. E quer dizer que têm todos os minerais de que necessitam para criar um futuro realmente livre de carbono. Têm, de facto, todos esses minerais. Podem desempenhar um papel muito, muito importante na transição verde. Uma decisão de deixar o petróleo no subsolo e assim limitar as emissões seria apoiada também por conservacionistas. A WWF manifestou a preocupação de que o projeto do oleoduto pudesse perturbar mais de 12 mil quilômetros quadrados de habitat protegido. A oposição parlamentar no Uganda é a favor do oleoduto, mas também partilha as preocupações daqueles que se opõem. Disse que o governo não fez a devida diligência e que fez uma avaliação de impacto ambiental adequada sobre os efeitos da conduta nas áreas onde a conduta vai atravessar as massas de água, a terra e o ar. Estas são questões legítimas que a União Europeia está a levantar. A preocupação imediata para Dickens Kamogishem é o grave impacto ambiental da proximidade do gasoduto ao lago Vitória. O lago Vitória é um lago que alimenta milhões. Mais de 20 milhões de pessoas no Quênia, na Tanzania, no Uganda. Por isso, achamos que não há razão para se arriscar um recurso natural deste tipo com o projeto que eles estão a planear. Haverá um processo de monitorização através de fibra óptica ao longo de todo o gasoduto. Isto é o primeiro. E para além desta monitorização, temos aquilo a que chamamos uma válvula de bloqueio da linha principal, ou seja, algumas ferramentas que podemos utilizar em caso de incidente. E graças a isto, podemos bloquear o fluxo do produto em qualquer lugar desta conduta. Em Bruxelas, contudo, os riscos ambientais e as violações dos direitos humanos continuam na agenda dos membros do Parlamento da União Europeia. Queremos que eles parem o projeto até que isto seja resolvido. E claro, também o lado ugandês e tanzaniano a respeitar os direitos humanos e a cumprirem-nos. E isto deve ser também um sinal claro para todas as outras empresas na Europa que estão ativas fora da Europa, de que as vigiaremos muito claramente e não lhes abandonaremos se estiverem envolvidas em violações dos direitos humanos. Os apoiantes do oleoduto no Uganda manifestaram contra a resolução e a porta da delegação da União Europeia em Campão. O oleoduto da África Oriental é seguro. Queremos dizer à União Europeia para parar de se intrometer no nosso petróleo. O petróleo é a nossa esperança. E o presidente do Uganda, Iweri Museveni, acusou a União Europeia de arrogância e destituiu a competência dos seus políticos. Quando se vai a este Parlamento, estas são apenas armas jovens, membro do Parlamento. Estás a dar-me lições sobre o que fazer no Uganda? Cidadãos que criticam o oleoduto correm o risco de serem presos, como nos casos na internet. Além disso, foram descobertos depósitos substanciais do ouro no Uganda no início deste ano. Com uma empresa chinesa preparada para extrair o metal precioso, há a questão, mais uma vez, é que preço terão de pagar os delicados ecossistemas do país? Que história! Não deixaremos de o manter atualizado sobre os novos desenvolvimentos. Agora vamos para o norte do Ghana, onde há ranchos de gado em todo lado. Mas enfrentam um problema grave. Há alterações climáticas. A mudança dos padrões climáticos está a aumentar o risco de doenças infecciosas. Deparámonos com um projeto que permite aos agricultores protegerem melhor os seus animais, com a ajuda de tecnologia móvel. Vamos dar uma vista de olhos. Fusene Braimá está preocupado. O gado da sua família não está bem. Os animais procuram comida há horas. Mas é a estação seca aqui na aldeia de Savilugo, no norte do Ghana. A erva foi queimada pelo sol e quase não há água para beber. Mal saís de casa, percebes que os animais estão a sofrer pela forma como se movem, e tu próprio também. Não têm nada para comer nesta época chuvosa, por isso não estão bem. O gado sofre nessas alturas. O problema pode ser mais grave que o cansaço e a fome. O pastor teme que os animais estejam doentes. As alterações climáticas trouxeram mais calor e o gado tende a andar mais para encontrar comida. Isto deixa-o vulnerável a novas doenças. Bashir Kikimoto é o veterinário responsável pelo Laboratório de Saúde Animal do Ministério da Alimentação e Agricultura, perto da capital, Acre. Segundo as agências do governo, cada vez mais o gado fica doente por causa das alterações climáticas. Os caudais dos rios diminuíram e os volumes de água também. Os animais são forçados a percorrer longas distâncias em busca de água e todos bebem da mesma fonte. Nesta convergência, transmitem doenças uns aos outros. O mercado de gado de Savelu. A produção de carne é uma parte importante da economia do norte do Gana. Mas todos os anos, os criadores perdem cerca de um quarto dos animais devido a doenças como a pleuropenemia bovina ou a peste dos pequenos ruminantes que afeta ovelhas e cabras. Muitas destas perdas poderiam ser evitadas. Mas não há veterinários suficientes no país e a taxa de vacinação é muito baixa. A startup ghanesa Cowtribe está a tentar desenvolver este mercado. Por 5 dólares por ano, a empresa registra numa base de dados criadores interessados em serviços ou produtos veterinários. Os criadores inscrevem-se através dos seus telemóveis. Olhando para a plataforma, podemos ver onde estão os criadores. Mandamos-lhes mensagens para dizer que é a altura de vacinar os animais e outras coisas. Quando eles respondem, sabemos quanta procura existe nos diferentes locais. A empresa e os criadores definem juntos um plano anual de vacinação. A startup recebe as vacinas de distribuidoras ou do governo. No futuro, planeia encomendar diretamente a fabricantes internacionais para obter melhores condições. Hoje é dia de vacinação na aldeia de Savelugo, a 30 quilômetros da filial da Cowtribe mais próxima. O veterinário é contratado pela empresa. Representantes da aldeia explicam à equipa quais são as necessidades dos vários criadores. As ovelhas de Iacubo e Drizzo são as primeiras da fila. São vacinadas contra a peste ovina. Uma ampola é suficiente para várias ovelhas. Custa cerca de 10 dólares, o que inclui uma comissão de 20% para a Cowtribe. Para Iacubo e Drizzo, o preço compensa. Mais animais sobrevivem e as perdas financeiras são muito menores. Quando a tua produção é alta, recebes mais dinheiro e vendes mais. Os nossos animais estavam a morrer quase até a extensão. Agora temos mais. Sempre que estamos numa crise financeira, vendemos alguns. Por isso, isto teve um grande impacto econômico para nós. Mais de 7 mil criadores e seus animais no norte do Ghana já são clientes da Cowtribe. Mas Fusene Braimá ainda não vacinou o seu gado. Quer esperar para ver se o investimento dos seus vizinhos vale mesmo a pena. Vamos ficar com a agricultura. Mas a nossa próxima reportagem leva-nos à Europa. Pode pensar que a agricultura biológica e a alta tecnologia são incompatíveis. Não é assim. Visitamos um agricultor na Alemanha que reiniciou completamente o seu negócio. E vemos como a alta tecnologia poupa dinheiro e é completamente sustentável. Deixem-me mostrar-vos todo o centro nevrálgico do meu coral de gado. Este é o nosso sistema de ordem totalmente automatizado. É composto por dois robôs de ordem individuais. As vacas são ordenhadas aqui automaticamente, 24 horas por dia. Têm acesso completamente livre ao sistema e recebem um pequeno tratamento quando chegam. Um pouco de purê. Obviamente, a ordem automática é uma enorme ajuda, porque me dá total flexibilidade na minha rotina diária. Antes tinha de estar no baracão às 6 horas todas as manhãs e à noite para ordenhá-los. Posso chamar uma vaca específica nesta aplicação. Vamos levar o número 79, Ute. Quando foi a última vez que ela fez o check-in? Quanto leite é que ela produziu? Com que ingredientes? Quando é que ela foi posta a pastar? O portão de separação de Gransway funciona um pouco como um robô de ordem. Reconhece uma vaca pelo seu transmissor da coleira e decide se pode ou não sair para o pasto. Tudo dependendo do seu estado leiteiro. Isso é ótimo para nós. Podemos deixar as vacas pastar o dia todo, mas apenas as que foram ordenhadas regularmente. Assim, não temos de continuar a pastoreá-las. Como produtor de laticínios orgânicos alimentados com erva, o pastoreio livre é essencial. As vacas precisam de espaço, tendem e querem sair para o exterior e é por isso que têm a sua erva no pasto. A tecnologia e a agricultura e a agricultura ecológica não são de forma alguma uma contradição em termos de tecnologia. A tecnologia apenas ajuda a trabalhar de forma mais eficiente e sustentável. A agricultura é um negócio muito intensivo nos dias de hoje. Tivemos de assumir um passivo muito elevado para fazer arrancar este projeto com conforto para as vacas. Isso requer, claramente, um certo nível de autoconfiança e risco empresarial calculado. Este é o nosso robô de limpeza do chão. O seu verdadeiro nome é Discover, mas nós chamamos-lhe Disco. Ajuda-me com o trabalho diário de manter as ranhuras no chão limpas 24 horas por dia. sete dias por semana. É um enorme alívio, porque costumava ter de o fazer todos os dias à mão de manhã. Em geral, o trabalho agrícola deve dar-lhe a oportunidade de desfrutar do que faz. Preciso de ter momentos em que posso simplesmente respirar fundo e saborear o momento. A África do Sul está entre os principais locais de observação de baleias. Mas, ao longo dos últimos 10 anos, foram detetadas mudanças drásticas entre as suas populações de baleias. Bem, um dos desafios é o aquecimento global. Está a afetar as rotas de migração e também a capacidade de reprodução dos animais. Há décadas que os cientistas locais têm vindo a observar os enormes mamíferos aquáticos, pelo que lhes fizemos uma visita para saberem mais. A pequenota está à direita, bem aqui. É uma jovenzinha, não é? E tem mãe. Espera, a mãe está aqui. Apesar das aparências, esta não é uma caça às baleias convencional. Matthew Germichusen e os seus colegas da Unidade de Investigação de Baleias da Universidade de Pretória estão a tentar colher amostras científicas para o benefício da espécie. Na flecha há algumas farpas e ganchos. Isso recolhe um pouco da pele ou gordura. A pele é a parte preta e essa é a gordura. Nós usámos-la para diferentes análises. Não é nada doloroso. Provavelmente parece uma picada de abelha ou algo assim. É apenas uma dor aguda e rápida. E às vezes elas apenas levantam um rabo, mas geralmente mergulham alguns minutos. A Baía de Hermanos, a leste da cidade do Cabo, é uma base de inverno para muitas baleias francas do sul. Elas migram milhares de quilômetros ao largo da Antártida para parir nas águas protegidas. Mas o número de espécimes que chegam à África do Sul está a decair. Os investigadores tentam descobrir porquê. As amostras são congeladas para a posterior análise. Os dados de GPS da localização das baleias também são registados. Algumas baleias são marcadas com transmissores de satélite, explica a gerente de investigação, Els Firmulun. Por exemplo, esta fêmea foi com seu filhote para as Malvinas. O seu filhote fará isso sempre? Ou o seu filhote da próxima vez irá aleatoriamente para outro lugar? Não sabemos esse padrão. Agora estão a sobrepor o ADN com isótopos estáveis. Isótopos estáveis são basicamente marcadores na pele que informam onde os animais se alimentam e do quê. Os investigadores têm livros de registro da Estação Baleeira em arquivo. Depois de a caça levar a população da baleia franca austral à quase extinção, a caça a esta espécie foi proibida na África do Sul em 1935 e a população conseguiu recuperar-se. Mas nos últimos anos houve uma reversão alarmante. Observando as condições corporais, vemos que as fêmeas ficaram mais magras nos últimos 20 anos. Estará o alimento das baleias a mover-se para o sul? Ou há apenas menos comida? Ninguém sabe. Mas os investigadores têm certeza de que as alterações climáticas têm um papel nisso. E os moradores locais sabem que se as baleias ficarem longe, seria um desastre para a pequena cidade de Hermanos. As baleias são muito significativas para Hermanos. Elas são a principal força motriz do tráfego aqui. Toda a gente vem aqui para ver as baleias. É importante para o turismo. São a principal força motriz do turismo. As restrições pandêmicas foram duras. Mas Hermanos está outra vez a receber observadores de baleias de todo o mundo. É tão bonito e tão pacífico. E precisamos de ter a certeza de que resolvemos isso. Espero que os líderes mundiais entendam que, não apenas na perspectiva sul-africana, as alterações climáticas estão a afetar-nos a todos. Matheus Jermichusen não tem dúvidas de que os oceanos estão a mudar. Mas, para descobrir como isso está a afetar as baleias, ele terá que passar mais tempo no mar. Uau! Que criaturas incríveis! Bem, para esta semana é tudo. Esperamos que tenha gostado de assistir às nossas reportagens inspiradoras. Sinta-se à vontade para nos inscrever se tiver comentários ou ideias através das nossas redes sociais. Espero que da próxima vez possa juntar-se a nós. O meu nome é Dália Langa, a partir de Maputo, Moçambique. Por favor, cuide-se e até breve. Na próxima semana, no Eco África, vamos ver como a costa do Marfim está a transformar resíduos orgânicos em energia e descobrir por que é que a conservação da vida selvagem é muito mais do que apenas números. E vamos ver como um forno solar está a proteger as árvores em Marrocos. Não perca! 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 Não perca!